oi galerinha olá galera vamos começar com mais um jogo aqui ó vamos jogar Injustice Gods Among Us vamos no modo story novo jogo daquela vez que você jogou um eu se lembro sim agora esse é outro já é muito legal galerinha vocês vão amar vão mudar um monte de joias vamos ver a história vai começar já é oi galerinha oi galerinha oi galerinha A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravena. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou Ciborto, não milagreiro. Mas a noturna para Batman, escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir a Arkham, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí, Moptic. A gente ficou de olho nele, Batman. Como pediu. Ele não se mexe há horas. Por favor, não é Coringa. Por favor, não é Coringa. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade... ...está atrás de nós. Você é tão esperto. Esse não é o Coringa. Agora é o cãozinho do Luthor, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Eu não conheço esses dois. Novamente, eu vou matar o cara. com a boneca nova. Exterminador do que não se dera. A bomba é possível. Vai ter que me matar. Que tentador. Vai ter que me matar. Vai ter que me matar. Perdeu. Desculpe, exterminador. Nada de bônus. Perdeu. Batman para a torre. Entrando. Asa noturna. Perdeu. 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 Agora eu quebro suas costas. E aí, gente, eu vou. Não é isso. Eu não vou fazer. Oh, não acho que... Ah! 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 Pronto! Pronto! Atingimos o nível 2. Bem, mulher gato, Brandy... Você está sozinho, doutor. Como os gênios costumam ficar. Roupadas como você, vocês heróis são todos iguais. É ainda mais desprezível de perto. E a paciência está acabando. Sim ou não? Sim, né? O chefe de folha? Toma! Prefere você jogar brinquedos? Eu não vou morrer. Aplausos Tem que ter sido útil. Ela já acabou de vivo, né? Ah! Ah! Luma! Ah! Não! Isso vai te esclarecer. Você está com medo? Ah! 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 Perdeu. Perdeu. Experimente isso, gênio. O que vai? Superman, a situação. Acabou. Os outros estão limpando a bagunça. Vai levar o apocalipse para o espaço. Ah, não. Cuide para que seja bem longe. O que é isso? Meu alarme não é da sua conta. Radiológico. Metrópolis. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Dê uma bomba nuclear pra ele. A maior parte da Liga morre. E a adorada cidade de Superman é vaporizada. Eu, Consolas Massas, me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem é... Ele já era. Aqui é Batman. Código Vermelho. Todos para estas coordenadas agora. O Careca disse pra me lembrar. Sim. É isso. Se você... Funciona. Volte para a van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Mas pode ensinar-me. Ah! Vai! Ninguém gosta de quem segura a fé. Batman. Meu coeur de coeur. Minha palma de frita. Eu sabia que o macaco destabilidador não ia conseguir se matar. E pena pra você. E a pressa. Eu só tirei do modo de espera. Com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando. Não espera a gente, Barry. Vai! Se apertar este botão, oito milhões morrem. Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos focos. Uma distância segura. Mas agora que você está aqui... Que tal uma última guerra? Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos focos. Uma distância segura. Mas agora que você está aqui... Eu ia realizar rumo de volta. Não, não é. Não, não é. Não, não. Não, não. Uu! Ah! O que é isso aí, nero? Saiu o futeco do tempo. Vou ter. O que é isso aí? O que há de errado com essa coisa? De alguma forma, a culpa é sua. É metrópolis, mas mesmo assim... Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar tenso em você. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Vamos apontar? Nível 5 agora. Agora fica no chão. Você que quer. Eu disse, vamos pra cima, Batman. Não vai morrer. Isso sim é engraçado. Não vai morrer. Amadores. Na próxima vez, liga o seu discurso. Não são os surgentes? Somos os mulheres. Como aquele Jota do Cordo Colímpico que a gente faz bem. Ainda não acredito que a gente perdeu o Batman. É. Vamos nascer para o cheval de Chuby. Isso é um pesadelo. Então eu entendi. God, ou pelo menos parece. E aí? Deslocamento temporal? Terra alternativa? Pode ser os dois. Podemos ter viajado para outra dimensão? Ou os eventos em nossa linha do tempo foram alterados e estamos num presente novo? Precisamos descobrir o que é. E logo. Se a bomba do Gurinka foi detonada, precisamos voltar. A torre deve ter detectado qualquer anomalia, não? A torre pode não existir. Não consigo fazer contato. Precisamos descobrir. Quando meu anel estiver carregado, posso levar a gente lá. Os arquivos de Atlântida. Se esta for uma linha do tempo alterada, podemos encontrar lá um registro do evento causador. Supondo que haja uma Atlântida. Vale a pena investigar. Nós dois vamos conferir por aqui. Anel, onde tem uma bateria de força? Nas instalações da Ferris Aircraft em Coast City. Bom, pelo menos isso não mudou. Não chamem a atenção. Volto o mais rápido possível. Onde disse que a bateria está? No escritório de Carrie Ferris. À esquerda, o próximo corredor tem a porta direita. Ela guarda a porta. Você é bem durão, hein? Não tenho medo de vocês, crianças. Sim, você tem. Eu sinto. Avena? Ciborgue? Esta é a sua última chance de aceitar a anistia do Alto Conselheiro, Exterminador. Ser reeducado do seu exército. Me tornar marionético, como vocês? O chefe está sendo gerenciado. Eu não sinto. A maioria dos Titãs morreu em Metrópolis há cinco anos. Não tive nada a ver com isso. Não importa. Você continua contra a lei. Vai dizer isso para o seu chefe. É assim que as coisas funcionam aqui? Você ficou verde de novo? Alguma coisa está errada. Ele é Hal Jordan, mas... Pra trás. Vocês já terminaram. Com certeza não é o nosso. Sente a dor dele? Não. Nós vai ter... Depois que acabarmos com este termo todo, então nós três falarmos com o Alto Conselheiro. Chega! Quem quer que você seja, você está preso. Quem quer que você seja, você está preso. Vamos avançar. Vamos fazer o meu trabalho. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos fazer o meu trabalho. Vamos lá. Vamos fazer o meu trabalho. Faz o seu poder. Não, não, não! Quem é esse alto conselheiro que transformou você em capanga de segunda? Eu te mostro quem é de segunda. Você fale agora. Certo. Vamos falar na encrença de que você se meteu. E como foi tortar sua cabeça? Eu te mostro. Eu te mostro. Eu te mostro. Eu te mostro. Isso mesmo. Eu te mostro. 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 O que é isso? Entendeu? Nós somos os guardiões. Você também deve estar orgulhosa de você. Se eles não é fácil quando não se sabe o que. É hora de dar uma surra em mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo o meu trabalho. O que é isso? 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 É ele que é mais vida. Vamos repetir. É hora de dar uma surra em mim. O que é isso? 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 Nós estamos fazendo o meu trabalho. Eu vou te ensinar um dia. Não sou bom. Eu vou te ensinar um dia. Isso foi surreal. Em meio perturbador. A gente tem que correr. Se esconde dentro dos tiros, não tem nenhum mozinho por aqui? Ah, talvez tenha. Nada ainda? O sinal de energia no parque não tem registro. Por que eu não posso vibrar na mesma frequência dessa energia e seguir eles? Não sabemos se eles foram pra algum lugar perigoso. Ou se chegaram a ir a algum lugar. O Superman tem razão, é muito arriscado. Pena que eu não fui rápido o bastante pra alcançar eles. Vamos achá-los. Precisamos. Uma rara satisfação, Alteza. Preciso de informações sobre o governo do mundo.